Olá, tudo bem com você? Olha eu aqui outra vez. Pessoal, vamos conversar, vamos bater um papo sério agora, né? Vocês estão vendo que eu estou aqui nos estúdios da Nossa FM, viu? Você é convidado a ouvir a Nossa FM todos os dias, 24 horas no ar, 87.9 ou www.nossamissiofm.com. É o seguinte, tem muita gente brincando ainda, tem muita gente achando que a pandemia já passou. Eu sei que está todo mundo de saco cheio de ficar dentro de casa, que está todo mundo achando que está difícil. É difícil ficar dentro de casa? Difícil demais, viu gente? Eu também não aguento, eu também preferia estar na sala de aula, mas ainda não é o momento, né? Ainda não tem a vacina aqui perto de nós, ainda não vacinou todo mundo. Então gente, não esqueça, álcool em gel, olha que pequenininho esse álcool em gel aqui da rádio, tá? Pequenininho, álcool em gel você passa nas mãos e não deixa de passar o álcool em gel de jeito maneira, viu? Pode ser álcool também líquido, álcool 70, mas o importante também é você lavar as mãos sempre com água e sabão. Faça isso, proteja você e proteja quem você ama, proteja seu papai, sua mamãe, proteja seus filhos, né? E outra, as pessoas mais idosas correm mais o risco, as pessoas mais idosas, né? Imagine só como é complicado, eu tenho os meus pais idosos, eu sei como é. Então vamos fazer a nossa parte, evitem de ficar visitando as pessoas mais idosas, né? Oferece ajuda, vai até no portão, ajuda, né? Se precisar fazer umas compras, você pode ajudar. Mas evite de fazer visita, evite de ficar indo lá, abraçando, né? Liga, não deixe as pessoas idosas sozinhas, ligue, mande mensagem, saiba como está, mas evite de ficar fazendo visita porque você tem que proteger as pessoas, né? E as pessoas precisam de proteção. Então há vários meios, o ser humano ele é criativo, o ser humano ele é muito bom, então há vários meios de você ajudar as pessoas a fazer a sua parte, né? Há várias possibilidades, manda o cartão, manda o alô, manda uma música e faz um monte de coisa aí para poder agradar as pessoas. Mas tome cuidado, tá bom? Não esqueça, ó, álcool em gel, tá? Sempre que chegar em algum lugar ou sempre que sair de algum lugar. Eu estou sem máscara aqui na nossa FM porque eu estou aqui sozinho, ó, vocês estão vendo os estúdios aqui, eu estou aqui sozinho. Mas a recomendação é usar máscara sempre que estiver com outras pessoas, conversando com outras pessoas, sempre que for em algum lugar, sempre usar máscara, tá bom? Beijão para vocês, tudo de bom e vamos nos proteger, que se Deus quiser isso tudo vai passar e nós vamos estar juntos, nos abraçando, nos confraternizando sempre, tá bom? Um grande abraço, beijão para vocês!